Chicleteiros do Brasil, boa noite, boa noite, boa noite galera, estava com saudade, sejam bem-vindos a resenha chicleteira com Elvis Oliveira na melhor segunda-feira do planeta, começando agora a melhor resenha aqui na galera chicleteira, estamos juntos, vamos chegando, vamos chegando galera, vamos chegando, estava com saudade de vocês, mas hoje temos que fazer essa resenha chicleteira, porque temos muitas novidades muitas novidades, muitas notícias, essa resenha chicleteira especial, seja bem-vindo, seja bem-vindo uma boa noite, Cláudio Silva, Luiz Aquino, vamos chegando, vamos chegando, já vai compartilhando essa live aí já vai compartilhando, compartilha, compartilha, que hoje está show de bora, Pérez Souza, Jana Santiago vai chegando, chicleteiro do Brasil, bora Sérgio Lima, bora Sérgio, Ednardo Lima, vamos chegando, vamos chegando, que hoje vai ser estourada, hoje tem um monte de novidades sobre o chiclete com banana, muitas novidades mesmo, vou soltar tudo para vocês hoje aí, vou soltar tudo, já vai compartilhando logo a live aí, vamos compartilhando para poder o maior número de chicleteiros do Brasil, poder acompanhar todas as notícias dos bastidores do chiclete com banana, Robson Cardoso, chega mais, chega mais, estava com saudade de vocês, muita saudade mesmo, mas hoje estou aqui, graças a Deus, tive que fazer essa live especial, porque eu tenho que largar as novidades para vocês, valeu, vamos quadros, Severo Chicleteiro, já vai lá, clicando aí, compartilhando, Michele Costa, esse casal chicleteiro aí, Ed, Michele, um beijo para vocês aí, um beijo para minha nação chicleteira, bora Anderson Chicleteiro, Dudu, Eduardo Carlos, bora, vamos chegando, vamos chegando, pica aí, já vai compartilhando, que eu vou soltar para vocês aí, as novidades, as novidades do chicletão, e não são poucas, não, são muitas, Camaleão Rex, Manuela Caetano, a primeira dama da Tício, nome do chiclete, Diego Correia, Santos Jana, vamos chegando, vamos chegando, e vai compartilhando, que eu vou saltar tudo já já, Alexandre Delgado, boa noite, Alexandre, tudo bom, vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando, já entra, já compartilha, valeu? Galera, galera, se ligue, vamos rapidinho aqui falar, dar os parabéns aos adversários antes do dia, Daniel Peixinho, bora, Fernanda Alves, saudade, saudade, Fernanda que estava falando comigo aí, esses dias aí, quando é que vai voltar a resenha chicleteira, estamos de volta, viu Fernanda, estamos de volta, estamos de volta, a resenha chicleteira, mais estourada do planeta, com muitas novidades, muito assunto hoje para o chicletão, valeu? Tamo junto, Leandro Silva Fonseca, tamo junto, já vai compartilhando, hoje o Tão Meida, chega, chega, chega mais, vou dar os parabéns aos adversários antes do dia, valeu? Então, rapidinho aqui, galera, parabéns para Adreilson Oliveira, parabéns para Glauber Bonin, parabéns para Leca Amorim, parabéns para Rogério Sena, parabéns para César Rodrigues, parabéns para Cacil da França, parabéns para Jean Carlos Sena Sena, parabéns para Rosana Santana, parabéns para Jaguar Silveira, valeu? Então, parabéns para esses chicleteiros que fazem aniversário hoje, também lembrando que essa semana foi aniversário de um dos grandes chicleteiros da história, o nosso eterno Johnny, Johnny o cacique chicleteiro que eternamente está guardado em nossos corações, o nosso eterno chicleteiro Johnny, Johnny que foi uma estrela, uma lenda viva do chiclete com banana, então, meus parabéns especial para Johnny, Johnny o eterno chicleteiro, valeu? Tamo junto galera, Alan Silva, Anderson Chicleteiro Johnny, aí o xarai de Johnny, Wagner Coelho, Geramel, uma boa noite Geramel, Jarruli, Mauri Fernandes, bora, quem mais chegou aí que eu não vi, o Elton Meida, Leandro Silva Fonseca, a galera que está chegando aí, vai falando o nome, vamos compartilhando logo aí, já vai compartilhando, entra na live, compartilha, que eu vou soltar as notícias do chiclete com banana, valeu? Tamo junto, então galera, rapidinho, deixa eu compartilhar aqui também na nossa página, rapidinho, essa live agora aqui, peraí, rapidinho, rapidinho, deixa eu só compartilhar aqui a nossa live, peraí, rapidinho, 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 pra poder, a galera poder acompanhar também, as nossas páginas, peraí, rapidinho, e nos grupos também, né? Tamo junto galera, pronto, já foi publicado, então, é rapidinho aqui, tem que ser, já vai chegando aí, Egg, 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 chega mais, Egg, Piscuila, Chicleteiro, Santos, Jana, tamo junto, deixa eu compartilhar, pronto, acabei de compartilhar aqui, e vai ouvindo aí o som do chicletão, a maior banda do planeta, a maior banda de todos os tempos, Gilbert Avelis, bora, vamos chegando, vamos chegando, e já vai aí, Saulo Pereira, tamo junto, galera, vamos começar as novidades do dia, vou soltando logo aqui, as novidades do dia, pra vocês saberem, Diego Correia, bora, vamos falar aí agora sobre as novidades, tamo junto, olha, galera, galera, vou baixar aqui um pouquinho o som, né? tá um pouco alto, né? e vocês vão ouvindo aí o som de fundo, aí, vamos começar falando do voa-voa, né? do nosso bloco que está de volta, estamos de volta, o voa-voa com chiclete com banana, está de volta, galera, vamos falar do voa-voa, galera, o voa-voa, graças a Deus, né? ó, o voa-voa está de volta, e o chicletão, Nelson Camassari, Thiago Nassomento, ó, e quem está chegando agora, já vai lá compartilhando, pra poder, vamos estourar essa live hoje aqui, eu tenho muitas novidades sobre o chiclete com banana pra vocês, valeu? então, vamos nesse clima aí de voa-voa, falar dessa novidade maravilhosa, valeu, Ed, é o nosso Bahia que joga hoje, então hoje estamos disputando audiência com o Bahia, mas vale a pena ficar aqui um pouquinho pra poder ver as novidades, que são muitas novidades que eu vou falar pra vocês, Bringo Chicleteiro, essa família chicleteira, José Mar, Jarruli, Marcão Merengue, Vinha Costa, sumida, Vinha, cadê você, Vinha? Sumiu? Vamos chegando nessa galera aí, galera, já vai compartilhando, quem chegou agora, já vai compartilhando, vamos começar as novidades, olha, Marcão Merengue, tamo junto, se liga, vamos falar do voa-voa, galera, foi anunciado, né, hoje, que o bloco voa-voa está de volta ao Carnaval de Salvador, e o chicletão também, começando, essa nova história, né, do chiclete prime, chicletão voltando com tudo, e muitas pessoas estavam me perguntando sobre o horário, né, o horário do voa-voa, que hora o voa-voa iria sair, então, pra muitos que não sabem, que não estão sabendo, o voa-voa está marcado, ah, vai sair 18 horas, olha, a hora da concentração, que são 18 horas, 18 horas, a concentração, né, que vai sair, é, a concentração do bloco, o anúncio oficial de horário, só quando sair oficialmente, né, pelo Carnaval, que vai ter o horário, né, exato, 18 horas é a hora da concentração, possa ser que, no anúncio oficial, seja 18 horas mesmo, ou antes, né, ou antes, mas, está marcado, né, horário concentração, 18 horas, a, a organização do Carnaval, é que vai determinar o horário de saída do bloco, pode ser que seja antes das 18 horas, ou 18 horas, ou após as 18 horas, mas, inicialmente, o horário que está lá, disponível na central do Carnaval, lá no céu da nossa central do Carnaval, é esse horário aí, valeu? Então, é, eu queria, é, só deixar claro, essa questão de horário, valeu? Então, o horário do, 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 do voa-voa, é esse horário aí, valeu? Então, galera, é o seguinte, muita gente está falando, é, por que não sai, por que não sai dois dias, por que não sai três dias, seguinte, galera, a notícia que eu tenho, a informação que eu tenho, que inicialmente, tudo indica que seja um dia só, de voa-voa mesmo, sair, mas, possa ser que, sei lá, pode acontecer, nada, é impossível de acontecer, que ele saia outro dia, aí, outras pessoas também me falaram, sobre outro bloco, né, se o chiclete vai puxar outro bloco, é, muita se especula, que vai ser, o bloco internacional, o chiclete puxar lá na avenida, o bloco internacional, não tem nada certo, é só especulação, especulação, o chiclete pode sair, no bloco internacionais, é, lá na avenida, mas também, né, pode ser que não seja, que o voa-voa aumente o número de dias, mas, é, a única informação que eu tenho, é que o chiclete, só vai sair, um dia de voa-voa, valeu? Um dia de voa-voa, então, vamos aguardar, é, daqui para frente, surgiu alguma notícia, estarei aqui, tendo de primeira mão, para vocês, para todos vocês, a notícia sobre, qualquer coisa, se o chiclete, se o chiclete vai sair, mais um dia de voa-voa, ou não, inicialmente, é um dia só, que foi anunciado, aí, saindo no sábado, às 18 horas, concentração, galera, o horário, 18 horas, que está lá, é o horário de concentração, isso não quer dizer, que vai sair 18, pode sair antes, pode sair depois, tudo depende, da organização, da organização do carnaval, é ela que vai terminar, então, oficialmente, não saiu nada ainda, sobre organização, então, é só concentração, o horário exato, que vai sair, só depois, do anúncio oficial, do, o anúncio oficial, é, da, da organização do carnaval, sobre horário, valeu, Franci Peixoto, alô, Alonso Alis, está chegando agora, essa galera está chegando agora, quem está chegando agora, já vai compartilhar essa live, aí, na sua, no seu perfil, nas suas páginas, vamos compartilhando, estourando, Eric, voa, boa, uma boa noite, galera de Campina Grande, essa galera que ama, galera de Campina Grande, galera de Campina Grande, se ligue, viu, se ligue, que também está rolando, uma especulação, aí, que Chiclete, pode pintar, aí na área, viu, Sábio Azevedo, bora, Sábio, Gabriel, Gritinho, chega mais, já vai logo, compartilhando, já entrou, já compartilha, galera de Campina Grande, olha, eu prometo, essa galera, de Campina Grande, só não, da Paraíba, de João Pessoa, essa galera, em geral, aí, da Paraíba, eu prometo a vocês, quando o Chicletão, for aí, na Paraíba, estarei levando, uma leva, de camisas, da Pipoca, do Chiclete, valeu, a camisa oficial, do Chicleteiro, o nosso mando sagrado, estarei levando, aí, levando, uma leva de camisa, dessa camisa aqui, a galera de Campina Grande, merece, eu vou levar, a camisa da Pipoca, para essa galera, é uma massa aí, Tito, Tito, Chicleteiro, bora, Raoni Abreu, derruba, parabéns ao Sampaio Correia, campeão do Nordeste, bora, parabéns ao Galo, o Galo, que subiu para a terceira, para a CLC, valeu, estamos juntos, Gilson Rodrigues, bora, bora, galera de Pandanguia, Nordeste de Amaralina, bora, chega mais, chega mais, galera, vamos tocando o barco aqui, e vamos falando as novidades, quem está chegando agora, já vai compartilhando, essa live aí, estamos juntos, ó Eric, vou marcar uma resinha, quando o Chiclete for para ir, vou completar aqui o assunto, vou marcar uma resinha chicleteira, com a galera da Paraíba, ao som da Charanga, valeu, ao som da Charanga, vamos marcar, vamos acertar esse, essa jogadinha aí, esse bate-bola, essa galera, de Campina Grande, reunir, essa galera de João Pessoa, bora, João Marcos, motossom, o maior chicleteira de Itabuna, bora, aí a gente marca essa resinha, vou levar a gera, com certeza, para a galera toda aí, de Campina, da Paraíba, da Paraíba, João Pessoa, todo mundo aí, e marcar essa resinha chicleteira, com vocês aí, ao som da Charanga, quem sabe, rola essa resinha aí, valeu, então com certeza, valeu, se ligue, vamos tocar o barco aqui, continuar aqui a nossa, a nossa, nosso, nosso bate-papo, se ligue, sobre o bloco internacionais, que muitas pessoas, estão me perguntando aqui, não tem nada certo, é só especulação, mas pode sim acontecer, quem sabe, o chiclete voltar, assim como voltar o voo a voo, essas duas novidades, e a chiclete companhia, tem uma história linda, com o bloco internacionais, quem sabe, quem sabe, surgir, essa novidade, essa novidade, grande Luiz, galera do Nordeste, chamar a linda, Luiz Teixeira, Márcio Amorim, César Cardoso, bora, chega mais, chega mais, Ramon Ferreira, Ramon Ferreira, Marcelo Tavares, Paulo Roque, bora, tudo, estamos juntos, é quem, Alfenas, Minas Gerais, estamos juntos, Diego Chicleteiro, um abraço Luiz, você é o cara, estamos juntos, Wery, Alex da Pata, Tsunami na área, vamos chegando, já vai compartilhando, que está chegando agora, Tsunami presente, e dia 19 de agosto, todos os caminhos, nos levam a, São Cristóvão, do aeroporto, o rastro mais espiritual, do planeta, é lá, no Pata Fest, com Alex da Pata, e a galera Chicleteiro, estará lá presente, fazendo a cobertura total, tamo junto Alex, e todo mundo, todo mundo, está convidado, não é o maior rastro, que vai acontecer, lá no aeroporto, o rastro mais esperado, e todo mundo, com a camisa, da pipoca do Chiclete, já está convocado, todo mundo, para esse rastro, lá do Pata Fest, com Alex da Pata, atira-se o nome, 19, todo mundo lá, tamo junto, Wagner Paixão, tamo junto, chega mais, é isso aí galera, vamos lá, então, vamos tocar aqui o barco, então, sobre blocos internacionais, para fechar esse assunto, pode acontecer, quer dizer, não é nada improvável acontecer, já que o Chiclete está voltando, com tudo, com toda a força, o Chiclete hoje, é o centro das atenções, da mídia, da música, com essa volta do voa voa, e quem sabe, a volta do bloco internacionais, aí seria mágico, seria perfeito, Chiclete na barra, e Chiclete na avenida, voltando aos velhos tempos, a tradição do Chiclete, como não sempre foi a avenida, e sempre tem uma história, com a avenida, e seria muito legal, se o Chiclete voltasse, independente de bloco, o Chiclete deveria, tocar na avenida, pelo menos um dia, o Chiclete deveria tocar, para pipoca, eu acho que para pipoca, seria perfeito, seria perfeito, porque, estaria ao lado do povo, ao lado da massa, ao lado dos chicleteiros, esse resgate da massa chicleteira, o resgate do povo, voltando a tocar para o povo, o Chiclete sempre foi uma banda do povo, uma banda do povão, então, estamos juntos, vamos bater nessa tecla aqui, vamos torcer, para que aconteça, essa volta do Chiclete com banana, o Chiclete voltando a tocar para o povo, e outra coisa galera, vamos fazer uma enquete, com vocês aqui, durante a semana, vamos fazer, vamos abordar outros assuntos, aí na nossa página, na galera Chicleteira, vamos abordar vários assuntos, para que nós possamos fazer esse movimento, cada vez mais crescer, crescer, e aí quem sabe, os nossos pedidos, não sejam atendidos, com certeza, se prepare, que daqui a pouco, eu vou largar mais novidades para vocês, espera aí, muita especulação, muitas coisas, nos bastidores do Chiclete com banana, e eu fiz questão, de fazer essa live hoje, especial, justamente para largar para vocês, todas as novidades, valeu, Jorge Santana, Hudson Damasceno, galera de Aremef, Piscuza Chiquetena, galera de Feira, Edne Bahia, Feira de Santana na área, Carla Cristiane, chega mais, Marcelo Amorim, vamos chegando, já vai compartilhando, todo mundo está chegando agora, Jorge Santana, Saulo Pereira, todo mundo já vai compartilhando, vou largar as outras novidades, agora para vocês, se ligue, galera, a pipoca do Chiclete, vamos falar sobre a pipoca do Chiclete agora, galera, terça-feira de Carnaval, já está confirmado lá, oficial, pode anotar aí, terça-feira temos a pipoca do Chiclete, e a novidade que pode acontecer, que está rolando, a notícia novíssima, quentinha para vocês aí, nos bastidores do Chiclete Cumbarana, o Chiclete pode tocar, na quinta ou na sexta-feira, eu estou vendo as notícias, a especulação dos bastidores do Chiclete, o Chiclete pode tocar para o Povão, na quinta ou na sexta-feira, na Avenida, se preparem, que é uma notícia chegando quentinha para vocês aí, na quinta ou na sexta-feira, pode ser que aconteça mais um dia, para a pipoca do Chiclete, ou na quinta e sexta, pode ser quinta e sexta, ou pode ser quinta ou sexta, quem sabe os dois dias, ou um, mas com certeza, está rolando esse, 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 essa fofoca aí, nos bastidores do Chiclete, que o Chiclete pode tocar, o quinta ou sexta-feira, para a pipoca, só que na Avenida, na Avenida, se preparem, que é essa notícia quentinha para vocês aí, quem sabe, a terça-feira, fechando o carnaval, já está certo, a terça-feira, que é oficial, da pipoca do Chiclete, já é um dia nosso, o dia dos chicleteiros, conquistado por nós, chicleteiros, a terça é nossa, assim como aconteceu no carnaval, de 2018, desse ano, que foi um sucesso, a pipoca do Chiclete, foi um sucesso, com camisa e tudo, aquela camisa linda, que nós fizemos, para poder presentear os chicleteiros, novamente, vai ter, a pipoca do Chiclete, no carnaval, na terça-feira, essa é certa, e quem sabe, novamente, na quinta ou sexta-feira, lá na Avenida, ou quem sabe, os dois, quinta e sexta, mas, está rolando aí, essa especulação, que o Chiclete pode tocar, mais um dia, só que na Avenida, para a pipoca, com essa camisa aqui, se liga, e falar em camisa da pipoca, 2019, se prepare, que vai ser, novamente, pipoca do Chiclete, a camisa, já estou idealizando, como vai ser, a nova camisa, a camisa da pipoca do Chiclete, de 2019, estou já, idealizando, como vai ser, o desenho, como vai ser, o design, da pipoca, e esse ano, foram mil camisas, eu estou pretendendo, ano que vem, fazer, de 3 a 5 mil camisas, quem sabe, 10 mil camisas, eu quero que, o mundo, o mundo civista, de Chiclete com banana, que todos os chicleteiros, tenham essa camisa, que nós possamos, é, colorir, o carnaval, a pipoca inteira, baianos e turistas, todos, na pipoca do Chiclete, vamos entupir, a pipoca do Chiclete, valeu? tamo junto, não só baianos, turistas também, tanto de fora, quanto do Brasil inteiro, quem estiver aqui, vai medir a camisa da pipoca, já está convocado, a medir a camisa da pipoca do Chiclete, valeu? Luciano de Assis, tamo junto, bora? Galera, vamos agora pular, né? Vamos falar mais, sobre o carnaval, vamos falar, sobre mais uma novidade, uma, uma, uma notícia, quentíssima aí, né? Que está rolando aí, nos bastidores, nos bastidores, sobre, é, o Chiclete tocar outros dias, outros dias, né? Sobre, a notícia que está rolando, nos bastidores, né? É, é, bora, deixa eu ver aqui, negro chicleteiro, negro, está chegando agora, carro do nascimento, é, quem mais está chegando? Sábio, é, bora, bora Rex, tamo junto, Márcio Silva, acho que está chegando agora também, quem mais, quem mais está chegando? Essa galera que está chegando, então galera, Marcelo Falcão, é, Marcelo é o seguinte, sobre o Bonfim, a única coisa que está certa no Bonfim, é a caminhada, da procissão do Bonfim, vem aí a caminhada, da procissão do Bonfim, essa está certa, essa está certíssima, vamos estar de volta, na caminhada, da próxima, grande, Kio, Kio Chiclete, seja bem-vindo, grande prazer receber o nosso, o nosso líder chicleteiro, Kio, chega mais, obrigado, obrigado, chega mais, obrigado pela sua presença aqui, valeu, pela força aí, Ana Lu, Acaixa, Matheus Chicletaço, bora, chega mais, essa galera, está chegando aí, é isso aí, barril dobrado, nosso barril dobrado, especialista em chiclete com banana, nosso Kio HD, chega mais, Santo Jana, vamos que vamos, galera, agora aproveitando a presença do nosso ilustre, né, o nosso ilustre chicleteiro, o nosso líder, Kio HD, que está chegando aí na área, dando esse prazer aqui, na resenha chicleteira, de participar com a gente aí, vamos largar aqui, a novidade sobre o chiclete com banana, sobre o carnaval, mais uma bomba agora, eu vou largar para vocês, mais uma notícia dos bastidores, Manilson, anunciação, boa noite, chega mais, é isso aí, se ligue, vamos largar, vamos largar aqui, fã clube Sorria, Arco Verde, Pernambuco, Rafael Patricio, chega mais, tamo junto, galera, vou largar aqui sobre mais uma novidade, que está rolando dos bastidores aí, do chiclete com banana, se ligue, a novidade dos bastidores é a seguinte, está rolando aí a novidade do bastidor, é a seguinte, que o chiclete, pode tocar, em três camarotes, três camarotes, está rolando um burburinho aí, que a gente pode tocar em três camarotes no carnaval, imagine aí, sobre, sobre, o chiclete tocar em três, em três dias no camarote, vai ser demais, vai ser sensacional, Amanda Anjos, seja bem-vinda também, Ordo, Ordoque, bora, seja bem-vinda, Alan Kadek Martinez, boa noite, seja bem-vindo também, vamos chegando, vamos chegando, essa galera já vai compartilhando essa live aí, compartilha, 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 vamos lá, é isso aí, tamo junto, se ligue, então o chiclete pode tocar em três dias, três dias, é, estamos três dias no carnaval, o chiclete pode tocar três dias no camarote, então está rolando o zum 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 aí, que o chiclete pode tocar, no camarote do Nana, é o zum 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 que está rolando aí, só especulação nos bastidores, pode tocar também no planeta band, o camarote, planeta band, e também mais um camarote, que esse aí ainda não consegui ver ainda, mas possa ser que o chiclete toque no planeta band, no camarote do Nana, e mais um camarote, então o chiclete pode tocar em três camarotes no carnaval, então isso está sendo sensacional, essa volta, essa chegada do chiclete com banana, está vindo com força total, bu, chicleteiro, tira esse olhinho aí, bubu, estou de olho em você, bubu, chega mais, Ramon Ferreira, chega mais, o nosso Kio HD está na área aí, acompanhando a resenha, a chicleteira, que hoje está estourada, o Brasil inteiro acompanhando, e vamos compartilhar, vamos chegar mais, é isso aí, então galera, o chiclete pode tocar em três camarotes, então essas notícias, são sensacionais, com certeza que o tá jóia, tá jóinha, então o chicletão está chegando, tá tudo jóia, tá tudo jóinha, é isso aí, a nova música do chicletão, chegando com tudo, essa vai ser pipoco, essa vai ser pipoco, tá jóia, tá jóinha, imagina essa pegada, esse buco buco no carnaval, pulando e soltando o braço, chicleteira, brincando na paz, como sempre, tamo junto, essa vai ser a sucesso no carnaval, assim como é o nosso hino, procissão, que é estourada, e vamos fazer a caminhada da procissão, na lavagem do confins, se preparem, valeu, é isso aí, então vamos lá, vamos, Gabriel Marcos, chega mais, esse é o Kio HD na área, é isso aí, se ligue, então vamos continuar, a nossa, a nossa aula, eu já falei sobre o camarote, o chiclete pode tocar no camarote do Nana, o chiclete pode tocar no planeta Band, mas um camarote, porque esse ainda não, não, mas, há uma especulação que eles toquem de três, então dois, já está rolando aí, o Zuzuzu, que pode rolar, Silvano Lobo, boa noite, chega mais, chega mais, chega mais, é isso aí, então galera, sobre outra coisa, vou largar aqui, mais uma novidade, que está rolando, tio, chicleteira, o maior chicleteira, do plano inclinado da liberdade, chega mais, estamos juntos, tio, tio, chicleteira, Diego Correa, chega mais, vamos juntos, se ligue, está rolando mais uma novidade, Matheus Chicletato, Henrique Paraíba, bora, é isso aí, bora, Carlinho do Rex, estamos juntos, vamos Rex, estamos juntos, bora, se ligue, então, vamos largar aqui, as outras novidades, que estão chegando aí, as novidades, tem mais novidades, a outra novidade, que está rolando aí, é o seguinte, é, sobre o carro natal, Passaril me contou, Poliana Soares, Brasília, calma, está rolando, um zuzuzum aí, já já Poliana, eu vou largar, está rolando, um zuzuzum aí também, nos bastidores, que o chiclete, está chegando em Brasília, breve, breve, só não tenho ainda, data, nada, mas está rolando aí, um zuzuzum, que pode estar chegando aí, Brasília, assim que tiver uma confirmação, eu vou passar aqui, em primeira mão para vocês, valeu, Negro Chicleteiro Negro, Nel Coutinho, Mariana Marcelo Rodrigues, bora, chega mais, quem mais que está chegando aí, essa galera, Saga Azevedo, já chega, falei, Wagner Costa, é, isso aí, bora galera de Caruaru, Jana, Matheus Vinícius, estamos juntos, bora Matheus Vinícius, Alain Chicleteiro, chega mais, então galera, é, vou passar aí, então sobre o Carnatal, queria falar aqui com vocês, sobre o Carnatal, o zum zum zum, que eu ouvi aí, um passarinho me contou, que pode acontecer, né, um passarinho me contou, pode acontecer que o Chiclete, pode sim, tocar no Carnatal 2018, o zum zum passarinho me contou, eu vi a notícia nos bastidores aí, essa fofoquinha que rola nos bastidores, que o Chiclete pode sim, tocar no Carnatal, e a notícia que eu ouvi, dos bastidores, foi que o Chiclete tocaria, no bloco, Nana Banana, no Carnatal, não é nada certo galera, é só especulação, mas onde a fumaça, há fogo, não é isso? Então, onde a fumaça, há fogo, quem sabe, né, quem sabe, o Chiclete sim, entre no Carnatal 2018, então o Chiclete, está voltando com tudo galera, voltando com força total, então, onde a fumaça, há fogo, então, o passarinho me contou, notícia dos bastidores, que o Chiclete pode tocar sim, chegar no Carnatal 2018, e puxando o bloco, Nana Banana, então, eu não duvido de nada, eu não duvido de nada, que isso possa acontecer, não é isso Marcelo Falcão, estamos juntos, então, eu não duvido de nada, então, onde a fumaça, fogo, Luísa Santos, que está chegando agora, seja, seja bem-vinda Luísa, então, quem sabe, né, o Chiclete toque sim, lá no, no Carnatal 2018, e aí meu irmão, segura o Chicletão, quando o Chiclete entrar, quando o Chiclete entrar, no primeiro grande evento, meu amigo, não sai mais, aí vai espalhar pelo Brasil, porque está voltando com a força, graças a esse cara aí, chamado Guilherme, esse cara resgatou o orgulho do Chicleteiro, Eric Chicleteiro, chega mais, esse cara resgatou o nosso orgulho do Chicleteiro, trouxe a nossa banda amada de volta, então, estamos voltando com força, voa, voa, é só o começo, voa, voa, é só o começo, é só o começo do voa, voa, quem sabe, o Carnatal, quem sabe o portal do ano que vem, e aí, vamos com tudo, então, três camarotes, possivelmente, toquemos três camarotes no Carnaval, três camarotes, possivelmente, toquem mais dois dias, ou três dias, na pipoca do Carnaval, então, é muita especulação, então, onde a fumaça for, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer, então, eu acredito, que pode acontecer sim, é isso aí, então, vamos vamos juntos, outra coisa, galera, vou largar mais uma novidade aqui, para vocês, então, resumindo, então, encerrando esse papo do Carnaval, quem sabe, o Chiclete pode tocar no Carnaval, ou no Carnatal 2018, então, seria a uma volta triunfal do Chiclete com Banana, depois de quatro, cinco anos, fora do Carnatal, e aí, e aí, meu irmão, vai ser assim, aquela redenção, como a Fênix, ressurgindo das cinzas, esse nosso Chiclete com Banana, com certeza, estará de volta, estourando tudo, arrebentando, voltando, então, o Chicletão voltou, fala nisso, aproveitando aqui, não é o presente do nosso Kiu, você disse que faria uma música, com essa palavra, o Chiclete, então, voltou, vou fazer uma música, com essa, com essa frase, então, está na hora, eu vou fazer, se ligue, com certeza, parabéns, lançamento, verdade, lançamento oficial, estamos felizes, igualmente, Kiu, igualmente, estamos felizes demais, com esse, com essa volta, né, do voa-voa, nosso bloco amado, que, a gente está feliz demais, igualmente feliz, assim como a banda está feliz, nós, Chicleteiros, estamos agradecendo, feliz demais, comemorando essa volta, do voa-voa, e a volta, né, a parada, a mídia, né, da banda, da Chiclete Cubanana, então, vocês mereciam isso, vocês mereciam, vocês, vocês, é, são merecedores, porque vocês estão trabalhando demais, estão correndo atrás, e nós, os cantores, estamos felizes, acompanhando de longe, aqui, de longe, aqui, essa, essa, essa ascensão, essa volta, do Chiclete Cubanana, e muito, se deve a você, viu, que o grande kill, se deve a você, que você resgatou esse orgulho, você nos trouxe de volta, o nosso Chiclete Cubanana, a nossa banda amada, a maior banda do planeta, a maior banda de axé, de todos os tempos, valeu? É isso aí, então, galera, sobre, queria largar mais um, para vocês aqui, sobre o evento, é, possivelmente, galera, é, o Chiclete tenha, eu também ouvi aqui, nos bastidores, é, nos bastidores do Chiclete, mais uma notícia, para você, Severo Chicleteiro, nos carros de nascimento, é, eu queria falar, mais para vocês, sobre mais uma, uma notícia dos bastidores, Alberto Santos, estamos juntos, Henrique Paraíba, uma notícia, dos bastidores, é, que está rolando, aí, nos bastidores do Chiclete, é, a notícia dos bastidores, está rolando, é que, possivelmente, venha um evento, aqui em Salvador, com o Chiclete Cubanana, agora, a partir agora, não sei, em que, em que mês é, mas, pode rolar, aí, mais um evento, Chicleteiro, mais um evento, aí, Chicleteiro, é, aqui em Salvador, um evento, com o Chiclete Cubanana, não sei, que evento é esse, não sei o nome, mas, mas, é, é, é um, é um, é um, é um, é um, uma especulação, que está rolando, aí, nos bastidores, desse evento, com o Chiclete Cubanana, aqui em Salvador, Vitor Alves, chega mais, boa noite, Vitor, então, se liga, se liga, que talvez, tem um evento aqui, é, bastidores, e aí, Ednardo Lima, se liga, é isso aí, se liga, então, está rolando, aí, os bastidores, né, os bastidores, esses, uma especulação, que, vai ter um evento, aqui em Salvador, com a banda, Chiclete Cubanana, e aí, estamos ansiosos, para saber, que evento é esse, e aonde será, porque, com certeza, estaremos lá, nesse evento, colado, ligado, nesse evento, aí, lá, onde o Chiclete, se tem Chiclete, galera, Chicleteira, está lá, fazendo a cobertura, total do Chiclete Town, estamos juntos, estamos juntos, com certeza, é isso aí, então, essa é a notícia, dos bastidores, que também, pode ter um evento, aqui em Salvador, com o Chiclete Cubanana, então, estamos torcendo, para que aconteça, esse evento, com certeza, se Deus permitir, estaremos lá, galera, é, queria falar, aqui, hoje, já temos notícias, de maio, bastante notícias, bastante novidades, para vocês, então, hoje, está show de bola, hoje, temos essa, essa presença, ilustre presença, aí, do nosso QHD, nessa live, hoje, aqui, com muitas novidades, muitas notícias, então, eu tenho a agradecer a ele, por abrilhantar, esse programa, por nos prestigiar, por tirar um pouco, do seu tempo, e dar essa audiência, para a gente, aqui, com certeza, estamos juntos, é isso aí, bora, João Marcos, bora, tudo junto, é isso aí, se ligue, galera, galera das torcidas, do Chiclete com Banana, queria passar, uma informação, para vocês, aqui, galera, em breve, em breve, em breve, estaremos aqui, porque eu disse a vocês, que eu ia marcar, semana passada, temos 15 dias, duas, duas segunda-feira, que não tivemos live, por motivo de força maior, estou resolvendo algumas coisas, algumas questões, aí, muito importantes, aí, me pediram, de fazer essa live, essas duas, segunda-feira que passada, estou resolvendo algumas coisas, alguns problemas, aí, me pediram de fazer essas lives, nessas segunda-feiras passadas, então, está difícil, no momento, eu estou sempre fazendo as lives, segunda-feira, sempre que puder, eu vou estar fazendo as lives, nem sempre vai poder acontecer, nas próximas segundas, mas, se tiver uma notícia, importante como hoje, fiz uma live especial, me deu um jeito, e fiz essa live hoje, aqui, precisava soltar essas notícias, novidades para vocês, sobre o Chiclete com o Banana, hoje aqui, inclusive, assim que acabar aqui, a live, eu estou indo para a reunião, aqui, às nove horas, vocês sabem que estou vindo, está vindo aí, a caminhar da Chicleteira da Liberdade, então, estou resolvendo aqui, as coisas nos bastidores, é muita coisa acontecendo, que envolve tudo, sobre o Chiclete com o Banana, então, é, então, é muita coisa que está acontecendo, então, temos que dar um tempo para, para poder resolver as coisas, senão, não dá, não dá, é muita, muita coisa, muita informação, então, eu estou tendo tempo para tudo, Pauliana Soares, chega mais, seja bem-vinda, viu, então, é muita, muita coisa, então, nem sempre eu vou estar podendo fazer, então, se liga, galera, as lives, as nossas lives, ela nem sempre vai poder acontecer, toda segunda, estou passando de primeira mão, para vocês aqui, uma notícia, não estou pensando em fazer as lives, mudar, esse modelo de lives, não fazer toda segunda, fazer de 15 em 15, ou fazer sempre que tiver uma novidade, uma novidade sobre o Chiclete com o Banana, colocar aqui, fazer essa live, esse especial, para vocês, porque, de agora em diante, vai ter, é muita coisa que vai acontecer, então, nem sempre, eu vou poder estar, muitas reuniões, eu estou tendo, inclusive, quando acabar aqui, eu estou indo para a reunião, às 9 horas, com o nosso amigo aí, Cássio, e também com o nosso amigo Caruso, que são dois caras que trabalham comigo, nos bastidores aqui, da galera chicleteira, então, temos uma reunião já já, para resolver uma coisa muito importante, também sobre a caminhada chicleteira da liberdade, e outros projetos futuros nossos, então, tem muita coisa acontecendo aí, então, as resenhas chicleteiras, não vão poder acontecer, toda segunda, então, sempre tiver uma notícia nova, tiver uma novidade, eu faço essa resenha chicleteira especial, ela pode mudar o modelo, eu fazer só de 15 em 15, talvez eu faça só de 15 em 15, ou fazer só, quando tiver uma novidade, aí eu monto aqui, o cenário, e faço a resenha chicleteira especial, para vocês, trazendo as novidades, para vocês, valeu? É, não, aqui é Bahia, Fabrício, Dilo, Bora, Dilo, tamo junto, Dilo, então, 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 nem sempre vou poder, Anderson Chicleteiro, Johnny, bora, então, nem sempre, nem sempre, eu vou poder fazer, mas, quando tiver, uma novidade, eu vou fazer, quando der, eu vou fazendo e tal, então, essa é a novidade, é a notícia que eu quero dar para vocês, sobre a resenha chicleteira, sobre a reunião das torcidas, eu queria passar aí para os líderes de torcida, os presidentes de torcida, eu não passei ainda a data para vocês, sobre a reunião das torcidas, porque ainda não tive, né, algumas confirmações ainda, porque tem que ter um local, um local de reunião, eu estou dependendo da sala de reunião, para fazer a reunião das torcidas, quando tiver, o ok, no local de fazer a reunião, a sala disponível, o local disponível, aí vou fazer com vocês, as torcidas de chiclete, uma reunião com vocês, aí vou anunciar, e aí vocês vêm, participam comigo, valeu? Bora, Adão Pereira Silva, Riacho de Santana, Bahia, um abraço, bora, fazer o que, né, deixa o Bahia para lá, depois eu vejo, vamos focar aqui em chiclete, não quero nem ouvir, saber que está perdendo, então, assim que tiver, uma confirmação, de local, Tarcísio Marques, bora, o local de confirmação, da nossa, resenha chicleteira, ou da nossa reunião das torcidas, eu aí passo com vocês aqui, ou dos grupos, ou lá na, ou aqui mesmo, na resenha chicleteira, valeu? Virgínia Oliveira, estamos juntos, valeu? Virgínia, seja bem-vinda, Virgínia, estou lhe vendo agora, seja bem-vinda, então, assim que tiver uma posição, local, a gente vai fazer a reunião, que tem que ser um local grande, Léo Coutinho também, seja bem-vindo, então, assim que tiver um local, certo, aí a gente faz essa reunião, valeu? E aí, avisa para essa galera aí, as torcidas, valeu? Rosélia Mendonça, um abraço, Rosélia, estamos juntos, Rosélia, valeu, seja bem-vinda, viu? Dudu Eduardo Carlos também, galera, também sobre a nossa live show, queria falar aqui sobre a nossa live show, Emmanuel Santana, simbora, bora, simbora, Emmanuel, estamos juntos, então, sobre a nossa live show, mais um chegando agora, Lúcia Pereira, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Lúcia, Lúcia Pereira, seja bem-vinda, Leandro Fonseca, estava com saudade de vocês, vocês, eu sumi, né? Eu sumi, mas não é porque eu quis, não, infelizmente, por motivo de força maior, muita coisa, muita, muito trabalho, muita correria, aí não deu para fazer a live show, às segundas-feiras, mas em breve, sempre que puder, estaria aqui sim, fazendo a live com vocês, sempre que puder, estaria aqui com vocês, não se preocupa, então, galera, sobre a nossa live show, que eu marquei com a galera chicleteira, com chicleteiras em geral, um salve aí para a galera de Itabuna, Matheus Chicletaço, galera de Ilhéus, né? Galera de Itajuípe, onde tudo começou, Sul da Bahia, aí um abraço para vocês, aí, Nando Chicleteira, Ortó, um abraço aí para essa galera, um abraço aí para a galera do Sul da Bahia, um abraço, valeu, Matheus Chicletaço, bora, então, galera, a nossa live que te marcou, né? Eu marquei uma live aí com a galera chicleteira em geral, marquei uma live, uma live show, fazendo um som gostoso, um som bacana, ela ainda está de pé, viu galera? É porque o espaço lá que nós vamos fazer a live show, ele está passando por uma manutençãozinha, por isso também não marquei ainda essa live show, mas assim que possível vamos fazer essa live, alguns problemas estão acontecendo, até a live eu deixei de fazer, é segunda-feira, já temos duas segunda-feiras que não fizemos, então tem muita coisa acontecendo, mas não se preocupe, que vamos estar de volta, vamos fazer a nossa live show, com todos vocês, cantando, as canções do Esclarejo com o Banana, fazendo uma zoada, fazendo um som gostoso, eu não sei para quem estaremos sim fazendo esse som, essa live show, e também a reunião do Chicleteira. Galera, queria passar aqui para vocês também mais uma novidade, mais uma notícia, que é sobre a caminhada chicleteira na liberdade. Galera, em breve, estarei anunciando a caminhada chicleteira na liberdade. Valeu, não temos uma data ainda, mas temos, estamos tentando o mais rápido possível, vamos ter, fazer a nossa reunião, com fé em Deus, deixa eu ver aqui, meu Deus, o mais rápido possível, divulgar essa data para vocês, para vocês poderem se programar, a galera de fora também, que ano passado, viu a galera de fora, a galera do interior, da Bahia, a galera de outros estados também, vieram para aqui para a caminhada chicleteira, e esse ano promete vir muita gente de longe, para essa caminhada chicleteira aqui na liberdade. Então, então, estou me programando, estou procurando o mais rápido possível, fazer, divulgar essa data para vocês, por quê? Porque eu sei que muita gente quer se programar, saber já qual é a data, porque é aquele negócio da galera, trocar o horário de trabalho, e tal, e aí para poder vir para essa, para essa caminhada chicleteira na liberdade, que vai ser histórica, a primeira foi show de bola, foi um sucesso, essa segunda promete mesmo, promete, Jorge, a França, que está chegando agora, seja bem-vindo, Álvaro, bora, Álvaro também, seja bem-vindo, Álvaro, está chegando agora também, um abraço para vocês aí, então, galera, em breve, em breve, o mais rápido possível, estarei divulgando para vocês, a data da nossa caminhada chicleteira na liberdade, que vai ser a caminhada mais estourada do planeta, valeu? Djalma, Djalma Veríssimo, também, seja bem-vindo, está chegando agora a Djalma, é isso aí, então, assim que for possível, estarei sim, divulgando a data da caminhada chicleteira, não divulguei ainda a data, porque você sabe que tem aquela burocracia, tem muitas coisas que estão sendo resolvidas ainda nos bastidores, em off aqui, que vocês, alguns devem ter uma ideia do que, do que seja, mais breve, 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 estaremos o mais rápido possível, divulgando essa data para vocês, para todo mundo se programar e vir aqui, para a maior caminhada do planeta, que vai ser essa da liberdade, que vai ser histórica, ano passado, colocamos aqui, mais de 5 mil pessoas, mais de 5 mil pessoas aqui na liberdade, e esse ano, quero triplicar, quero fazer a maior caminhada chicleteira da história, da história, vai ser essa aqui, com certeza, vai ser um pipoco, vai ser um estouro, essa caminhada chicleteira da liberdade, valeu? então, tomo junto, é isso aí, galera, queria passar aqui também para vocês, sobre uma notícia, o nosso novo projeto, que está vindo aí, o projeto, Galvão Julival, seja bem-vindo Galvão, tomo junto, César Tocida Chicleteira, boa noite, seja bem-vindo, a galera que está chegando agora, já chega, já vai compartilhando, hoje teve muita notícia boa, quem não pegou, depois assiste aí no começo do vídeo, vai ver lá, tem muitas novidades, que eu larguei aqui hoje, e vou fazer um resumo no final, do que é, das novidades novas, então, se liga galera, vem o nosso novo projeto aí, que é o projeto, é, Voa Mais, que é o, é com apoio total, que é esse projeto aqui, projeto Voa Mais, que é o projeto, é, é, é um projeto social, né, que tem um apoio total, da galera chicleteira, é um projeto nosso, novo, que está chegando, vamos fazer, né, um trabalho de inclusão social, né, um projeto social, da galera chicleteira, que o chicleteiro não é só festa, barra, alegria, pular atrás do trio, chicleteiro também é social, chicleteiro também, faz o social, faz o bem, né, então nós estamos montando esse projeto novo aí, que é o projeto Voa Mais, e eu quero o apoio de todos os chicleteiros, para nós podermos, é, fazer esse trabalho, dar certo, essa, essa, unir forças, né, para que nós possamos, é, concretizar esse sonho, né, de fazer esse projeto, né, acontecer, é, esse, esse projeto Voa Mais, que é um novo projeto da galera chicleteira, é um projeto social nosso, né, agora nós estamos montando a nossa onda, para que tudo dê certo, a gente possa tocar para frente esse projeto, fazer o social também, fazer o bem, esse olhar aqui, então, temos um, um, uma ideia massa, bacana, para poder a gente, trabalhar esse, esse, essa questão do social também, com a galera chicleteira, é, ajudar, né, as pessoas, fazer doações, né, de alimentos, fazer arrecadação, é, tentar fazer, é, se Deus quiser, nós temos um sonho, né, de ter a nossa sede, é, é, o projeto Voa Mais, queremos ter nossa sede, nosso, nosso local de, de trabalho, para poder nós, é, para que nós possamos, é, é, a gente pode, é, com certeza, é, é, fazer uma, é, assim, é, é, colocar, é, fazer ações, né, fazer ações, fazer ações, é, de, com aulas, né, de música, é, aulas, é, de inclusão social, em geral, né, da poeira, é, é, futebol, é, curso profissionalizante, é, computação, já temos professores, pessoas que já se ofereceram, participar desse projeto, tem muitas pessoas, que se ofereceram, a participar desse projeto, já temos professores, dois professores, que dá aula de computação, aula de música, é, então contamos com apoio de vocês, aceitamos doações de instrumentos musicais, você que é professor de música, de capoeira, professor de, de, de dança, é, é, professor é a que quer ensinar alguma coisa, ajudar as crianças, também, aceitamos essa, esse, esse trabalho voluntário de você, que quiser ajudar o nosso projeto social, que é para poder ajudar o próximo, né, então a galera chicleteira está com tudo, chegando aí, o nosso projeto aí, é o projeto chicleteiro, né, é o Voa Mais, esse projeto vai pegar, viu, estamos fazendo a nossa página, a nossa página, de breve, em breve, estará disponível para você, vamos compartilhar, vou colocar lá para você poder lá, Ricardo Santana, Bora Itabaiana, Sergipe, Bora, um abraço Ricardo Santana, Bora, Hernani Chicleteiro, um abraço, então, é, eu quero que todos compartilhem essa ideia comigo, com a galera chicleteira, vamos fazer sim, esse projeto acontecer, ter o nosso, canta a nossa sede, e realizar o grande sonho que eu tenho, eu tenho o sonho de fazer o Museu Chicleteiro, que conta toda a história do Chiclete com Banana, se Deus permitir, eu realizarei esse sonho, de montar o Museu Chicleteiro, para que todos os chicleteiros, quando virem para Salvador, virem no Carnaval, ou qualquer época, virem aqui no Museu Chicleteiro, é, visitar o Museu Chicleteiro, e, e, conhecer um pouco da história do Chiclete com Banana, através da galera chicleteira, valeu, tamo junto, galera, é, esse é o nosso projeto, viu, se ligue, projeto voa mais, essa ideia vai pegar, tamo junto, é isso aí, galera, é, galera que está chegando agora, vou passar para vocês, a agenda do Chiclete com Banana, é, já estamos chegando ao fim do programa, mas temos que passar a agenda do Chiclete com Banana, né, galera, se ligue aí, é, dia 2 agora, o Chiclete com Banana, vamos passar a agenda do Chiclete, dia 2 agora, é, dia 2 agora, é, é isso aí, Dilo, o nosso sonho, é, é o nosso sonho, o nosso sonho, é o sonho de fazer o Museu Chicleteiro, Ed Ferreira, chega mais, Ed, tamo junto, eu vou realizar esse sonho, que é o sonho da galera chicleteira, é fazer o museu, ter um material suficiente, e aceito sim, dois sonhos de chicleteiros, de camisas antigas, dos blocos do Chiclete com Banana, Chiclete com Banana, discos, CDs, o que tiver, possa colocar lá no museu, pra poder deixar lá disponível, pra todo o Chicleteiro, conhecer um pouco da história do Chiclete com Banana, conhecer o passado do Chiclete com Banana, com certeza, vamos fazer, e outra, nosso projeto, é um projeto social, a galera chicleteira, faz um trabalho, todos sabem, é um trabalho, é, que nós fazemos de amor à banda, de amor ao Chiclete com Banana, é um trabalho, que todos sabem, que nós corremos atrás, fazemos totalmente, por amor, ao Chiclete com Banana, então, eu acredito nisso, eu acredito nos chicleteiros, e vamos realizar nossos sonhos, vamos conquistar, esse, esse objetivo, eu tenho certeza, que esse projeto, vai dar certo, e eu conto com vocês, conto com o apoio, de todos os chicleteiros do Brasil, e, nosso projeto, é sério, é sério, pode acreditar, vamos fazer um trabalho bacana, pra dar certo, e eu tenho certeza, que vocês, vão participar desse projeto, assim como a gente, faz a festa, faz a rastão, e todo mundo participa, eu tenho certeza, que desse projeto, o projeto voa mais, esse projeto, que está nascendo, com a marca, com o apoio total, do Chiclete, ou do Chiclete, não, da galera chicleteira, e dos chicleteiros, não é isso, e quem sabe, também o Chiclete com o Banana, eu tenho certeza, o Chiclete com o Banana, vai aponhar esse projeto também, porque é um projeto, que com certeza, já deu certo, já deu certo, valeu, estamos juntos, então, vamos continuar, vamos falar aqui, um pouco da agenda, do Chiclete com o Banana, para quem está chegando agora, para encerrar, porque o programa, está chegando ao fim, o horário está chegando, infelizmente, está chegando ao fim, então vamos lá, dia 2 agora, dia 2 do 8, o Chiclete estará no Festival Latino, em Milão, na Itália, então, o Chiclete vai viajar, para a sua turnê, o tour, sua turnê na Europa, o Chicletão agora, é mundial galera, dia 2 do 8, o Chiclete vai fazer o primeiro show, lá em Milão, na Itália, no dia 4, estará em Colônia, na Alemanha, no seu segundo show, não é isso, no seu segundo show, lá, em Colônia, na Alemanha, então, são dois shows na Europa, o Chiclete vai fazer, uma turnê aí, pelo mundo, pelo, pelo, pela Europa, e levando o nome, levando o Chiclete com o Banana, para os chicleteiros de fora, né, os chicleteiros que moram lá fora, os chicleteiros, também são de lá de fora, e o Chiclete é mundial, o Chiclete é uma paixão mundial, não é só nacional, o Chiclete é uma paixão mundial, é a maior, é a maior legião de fãs, que existe no planeta, não conheço, desconheço, uma banda, uma banda no mundo, que tem uma legião de fãs, como tem o Chiclete com o Banana, que é uma banda mundial, é uma coisa de paixão, de amor mesmo, então, o Chiclete com o Banana, é isso, é verdade, é amor, é paixão, é isso aí, então, no dia 14 de 8, o Chiclete estará lá, em Minas Gerais, com 50 anos de Tizé, dia 14 de 8, também o Chiclete estará lá, na festa de 50 anos de Tizé, em Minas Gerais, lá, galera de Minas Gerais, tamo junto, aí o Chicletão está chegando aí na área, no dia 18 de 8, lá na OAB, na Fute Nova, galera, olha, lá na OAB, na Fute Nova, cobertura total do Chiclete, da galera Chicleteira, cobertura total lá na Fute Nova, na OAB, dia 18 de 8, galera Chicleteira, quem não for para esse show, a galera Chicleteira estará fazendo a cobertura total desse show aí, viu, lá na OAB, na Fute Nova, Chicletão lá, pode contar que a galera Chicleteira estará fazendo a cobertura total desse show aí, já está certo, galera Chicleteira presente, derruba, Léo Chicleteira de Feira está chegando agora, tamo junto, é isso aí, então, agora em setembro, no dia 7 de setembro, em Alta Alegre, no Maranhão, Chiclete estará lá em Alta Alegre, no Maranhão, no dia 7 de setembro, Chiclete em Alta Alegre, no Maranhão, alô galera da Maranhão, Chicletão está de volta aí, viu, no dia 7 do 9, 7 de setembro, feriado, Chiclete estará aí, estará em Alta Alegre, no Maranhão, no dia 8 do 9, estará em Porto Seguro, Bahia, galera de Porto Seguro, interior da Bahia, galera está lá no Porto Seguro, Bahia, Chicletão aí, Porto Seguro, no dia 8 de setembro, no dia 12, não, em outubro, eu não tenho uma data específica ainda, mas em outubro, também estará em Pedreiras, Maranhão, galera do Maranhão, interior do Maranhão, na cidade de Pedreiras, Chiclete estará em outubro aí, viu, se ligue, tem mais novidades aqui, pera aí, dia 8, 19 de outubro, 19 de outubro, não, 27 de outubro, 27 de outubro, confirmado, 27 de outubro, Chiclete estará em Leme, São Paulo, 27 de outubro, galera de São Paulo aí, Chiclete estará em Leme, São Paulo, 27 de outubro, dia 14 de agosto, já está lá em Belo Horizonte, dia 18 de agosto, festa de advocacia, Arena Futebol, então, é só isso aí, 27 de outubro, Leme, então, essa é a agenda do Chiclete com Banana, estouradíssima, tamo junto aí, chicleteiros do Brasil, galera que chegou agora, que não acompanhou a resenha desde o começo, eu vou, tamo junto lá, Carlinho, vamos junto, tamo junto, ó, e se ligue, galera, já falei do voa-voa, né, galera que chegou agora, já falei que o voa-voa, a galera estava perguntando sobre o horário, né, é, sobre o horário, é, então, pronto, estarei lá também, eu vou lá para a Fonte Nova também, estarei lá fazendo a cobertura do Chiclete com Banana na Fonte Nova, então, o Chicleteiro se encontra lá na Fonte Nova no dia 14, tamo junto, se ligue, é, a galera estava perguntando sobre o horário do Chiclete com Banana, né, já estamos chegando ao fim, mas vou passar rapidinho um resumo aqui, o Chiclete vai, o horário do bloco, vai ser às 18 horas, a concentração, Wendel, galera de, de, Lagarto, Sergipe, bora Wendel, tamo junto, bora Luiz, pronto, vai anotando aí, que nós vamos fazer uma enquete depois, sobre as músicas que você quer que o Chiclete toque, bora Wendel, tamo junto, viu, tamo junto, galera de Lagarto, Sergipe, bora Luiz, tamo junto, então, pronto, é, a concentração do bloco, é, tá marcado às 18 horas, é a concentração, então, o horário oficial da saída do voo a boa, é só quando sair, é, a, é, a programação oficial do carnaval, então, 18 horas, tá ali a concentração, não é que eles toquem antes, ou toquem depois, são as 18 horas, então, provavelmente vai ser 18 em diante, concentração 18 horas, e aí, quando sair a anúncio oficial da, da, da organização do carnaval, aí, vamos confirmar o horário exato que o Chiclete vai sair, valeu? queria passar para vocês também, sobre, o voo a boa, só vai sair um dia, por enquanto, a única confirmação, é que só vai sair um dia, sobre o outro bloco, que a galera estava perguntando, se eram internacionais, por enquanto, é só especulação, que o Chiclete vai sair internacionais, na avenida, um dia, pelo menos, por enquanto, especulação, mas onde é a fumaça, fogo, pode sim, acontecer sim, do Chiclete sair, é, internacionais, eu não duvido de nada, seria, seria bom sim, aí a galera estava perguntando, e para a pipoca, Elvis, olha, a pipoca, já é certa, terça-feira, último dia do carnaval, o Chiclete vai encerrar o carnaval, vai encerrar o carnaval, na pipoca, também, corre nos bastidores, é especulação também, que o Chiclete pode tocar, ou na quinta, ou na sexta, de carnaval, na avenida, na avenida, pode tocar, quinta ou sexta, ou os dois dias, não sei, então o Chiclete pode tocar, na avenida, ou no bloco, que é especulação, ou para a pipoca, isso seria bom, tocar a pipoca, e também no bloco, ótimo, massa para o Chiclete com banana, agora eu prefiro a pipoca, porque seria perfeito, o Chiclete de volta, a pipoca, onde tudo começou, ia ser maravilhoso, ia ser daquele jeito, então, maravilhoso, então, eu queria muito ver o Chiclete, para a pipoca, na avenida, para resgatar aquele carnaval, o Chiclete de volta às origens, o Chiclete precisa voltar, para o carnaval, bora, Sandro Baiano, seja bem-vindo, Giovanni Júnior, tamo junto, então vai se ligando aí, galera, eu queria falar aqui, sobre, é, o camarote, sobre mais notícias, do carnaval do Chiclete com banana, a notícia que ocorre nos bastidores, é que o Chiclete pode tocar, pode tocar, três dias de camarote no carnaval, um no camarote, planeta band, um no camarote, nana banana, e um, mas um dia em outro camarote, esse outro camarote, eu não sei, é só que está correndo, nos bastidores aí, especulação, que pode tocar no camarote do planeta band, no camarote do nana, e mais um camarote, esse ainda ninguém sabe, né, é, quem vai ser e tal, que bloco é, eu só sei que é especulação, então, de a fumaça, fogo, então, quanto mais shows, quanto mais tivermos opções, de, de curtir o Chicletão, vai ser massa, vai ser maravilhoso, estamos com o lado, e a galera de Chicleteira estará lá, com certeza, com o lado, Ricardo, bora, é, Chiclete Jamba na área, bora, Léo Coutinho, bora, galera de João Pessoa, Edmilson Santana, estamos juntos, então, galera, sobre, mais uma novidade, então, já falei sobre os camarotes, sobre o Carnatal, o que está rolando nos bastidores, sobre o Carnatal, é que o Chiclete pode voltar sim, ao Carnatal 2018 ainda, agora no Carnatal, e se especula, né, a especulação está rolando nos bastidores, que eu vi em algumas rádios de Natal, notícias vindas de Natal, de alguns conhecidos, de algumas rádios, Melinha Vieira, seja bem-vinda, Melinha, boa noite, galera do Rio de Janeiro, na área, então, a notícia que o Chiclete, Gilson Rodrigues também, seja bem-vindo, então, a notícia dos bastidores, que rola aí, sobre o Carnatal, o Chiclete pode puxar o Nen na banana, mas é só especulação, mas onde há fumaça, há fogo, então, eu acredito sim, que pode sim, Valdir Assis também, seja bem-vindo, então, eu acredito que pode, sim acontecer no Carnatal, já pensou o Chiclete com a banana, no Carnatal, puxando o Nen na banana, resgatando esse, essa, essa, essa tradição, de puxar o Nen na banana, é um sonho dos chicleteiros, também, que o Chiclete com a banana, puxe, o Nen na banana, aqui no carnaval, seria mágico, maravilhoso, mas esse ano, ainda não é possível, mas quem sabe, ano que vem, sei lá, por enquanto, não pode, porque você sabe que, é, é, a questão do, do Nen na banana, ele está com, hoje, com, com outro artista, então, existe hoje, uma, 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 um acerto, uma, uma sociedade, entre outro artista, então, por enquanto, não tem possibilidade do Chiclete cantar, mas quem sabe, no futuro, né, é, um sonho do Chiclete Três também, então, vamos para frente, é, vamos continuar, se tiver notícia dos bastidores do Chiclete, sobre o show do Chiclete com a banana aqui na Salvador, rola aí nos bastidores também, uma especulação, que o Chiclete vai, vai fazer um show aqui em Salvador, não sei o nome do evento, não sei que festa é, não sei que mês é, mas disse que até o final do ano, pode rolar um show aqui em Salvador, com o Chiclete com a banana, isso seria maravilhoso também antes do Carnaval, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, Luiz, vai rolar sim a pipoca, galera, Tony Reis está chegando agora, galera, sobre a pipoca do Chiclete no Carnaval, se liguem, já estou idealizando, o novo desenho, né, da camisa da pipoca do Chiclete no Carnaval, esse ano, esse ano 2018, eu, foram mil camisas, né, mil camisas da pipoca do Chiclete, esse ano, ano que vem, a ideia é fazer de 3 a 5 mil camisas no Carnaval, então eu quero chicleteiros do Brasil inteiro, que vieram para o Chiclete com a banana, vai ganhar esse presente, vai levar para casa a camisa da pipoca do Chiclete, para casa, então quem sabe, até umas 10 mil camisas, eu quero explodir o Carnaval, com a camisa da pipoca do Chiclete, para nós mostrarmos o mundo, a paixão e o amor pelo Chiclete com a banana, então o Chiclete com a banana, é a paixão mundial, então vamos fazer de tudo, para poder fazer o maior número de camisas possível, para poder espalhar o Brasil, que nós somos Chicleteiros, mostrar o nosso orgulho, e nosso amor pelo Chiclete com a banana, galera, eu queria também passar para vocês, uma notícia, que vem aí viu, se prepare, se prepare, se prepare, que vem aí uma notícia, na quinta-feira, prometo para vocês, galera que não está no grupo, galera, temos um grupo chamado, galera Chicleteira, que é o grupo mais estourado do Brasil, o grupo galera Chicleteira, quem não faz parte desse grupo, galera Chicleteira, pode colocar o número aí, que no final, da nossa live, nós colocamos lá no nosso grupo, esse grupo é cheio de novidades, colocamos as novidades em primeira mão, para os Chicleteiros desse grupo, sempre colocamos lá novidades, em primeira mão para esses Chicleteiros, nós interagimos lá bastante, fazemos sempre uma resenha lá Chicleteira, quem não faz parte do grupo, pode colocar o número aí, na nossa live, que aí nós colocamos lá, mais tarde no nosso grupo, então, quem não estiver no grupo, pode colocar o número aí, que mais tarde, assim que acabar a live, ou mais tarde, sei lá, vou colocar vocês lá no grupo, da galera Chicleteira, que é o grupo mais estourado do Brasil, e lá sempre damos notícias em primeira mão, para vocês, galera, na quinta-feira, na quinta-feira, quem faz parte do grupo galera Chicleteira, vou jogar nos grupos de WhatsApp, eu tenho uma, eu tenho uma, eu tenho uma novidade para vocês, para vocês aí, na quinta-feira, eu vou ter uma novidade em primeira mão, para vocês aí, estou bolando uma coisa aí, para vocês Chicleteiros, e vai ser um presente para vocês, podem ter certeza, podem ter certeza, que eu vou trabalhar sempre, em prol, de vocês Chicleteiros, né, sempre em prol da minha galera, porque eu tenho orgulho de vocês, tenho orgulho da minha galera, porque vocês me dão, me dão, esse, esse prazer de fazer esse trabalho, de, de cobertura total do Chiclete Cubano, de estar sempre aqui, fazendo esse programa, levando em primeira mão, notícias para vocês, então, eu tenho, eu faço isso por vocês, porque vocês, são as pessoas, que, que me faz, que me estimulam, né, o Chiclete Cubano, em vocês, porque esse trabalho, acontece por causa de vocês, se não fosse vocês, eu não faria esse trabalho, com certeza, não seria com essa, com essa, com essa intensidade, nessa paixão, que eu faço por amor mesmo, eu gosto de fazer, essas informações, essa, 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 essa alegria, e estar sempre aqui com vocês, batendo esse papo, valeu? Santos, Machado, Machado, boa noite, seja bem-vindo, então, obrigado Ed, eu que sou fã de vocês, vocês, moram no meu coração, então, estou sempre junto com vocês, sempre que contar comigo, o que eu puder fazer, para vocês chicleteiros, correr atrás mesmo, sempre, em prol da nossa galera, da minha galera chicleteira, se preparem, que eu vou dar quinta-feira, uma novidade massa, para vocês, galera, de última, a última notícia, que eu quero dar para vocês, aqui é o seguinte, vem aí, vem aí, para o filho do chicleteiro, o torcedor do Bahia, não quer que o seu filho, seja Bahia, o torcedor do Vitória, não quer que seu filho, seja Vitória, o torcedor do Flamengo, não quer que seu filho, seja Flamengo, o torcedor, o chicleteiro, não quer que seu filho, seja chicleteiro, Então vem aí uma novidade pra vocês Vem aí o Chicleteirinho Kids Que é o bloco dos Chicleteirinhos É o Chicleteirinhos Que nós vamos fazer Um movimento voltado para o Chicleteirinho Em breve vou colocar aqui a foto A nossa logomarca do Chicleteiro Kids Que é o bloco dos Chicleteirinhos Então eu vou organizar Essa 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 novidade pra vocês E vou lançar em breve o Chicleteiro Kids Que aí vai ser o amor do pai Do Chicleteiro Ele vai passar pro filho Que essa geração, a nova geração Chicleteira Siga assim, é de Chicleteiro pra Chicleteiro E aí a gente vai fazer a nova geração Chicleteira Que é o Chicleteiro Kids O Chicleteiro Kids, vem aí E a gente vai fazer a nova geração de Chicleteiro Fazer o bloquinho deles Pra os Chicleteiros poderem curtir também Os filhos dos Chicleteiros também Poderem passar de pai pra filho Essa ideia de ser Chicleteiro Que é uma paixão Uma paixão Que o Chicleteiro precisa É uma coisa assim Que é inexplicável Ser Chicleteiro é uma coisa inexplicável Então a gente Eu quero sim Fazer essa ideia acontecer Que também ia ser Vai ser uma coisa assim Uma realização Um sonho meu Acontecer que é o bloco Chicleteiro Kids Se ligue que eu vou lançar em breve A nossa logomarca do Chicleteiro Kids Pra vocês Valeu? Então galera Valeu É... Eu queria agradecer a cada um de vocês Por perder um pouco do seu tempo Tirar um pouco do seu tempo, né? Perder não Tirar um pouco do seu tempo De estar aqui comigo De estar aqui a gente resenhando Batendo sempre esse papo Fazendo essa resenha de Creteira Massa E aí falei várias notícias Várias novidades Pra vocês É... Com certeza Até a próxima Se Deus quiser Eu agradeço a todos vocês Galera Graça Obrigado mesmo É... Obrigado E eu quero contar Com cada um de vocês Na nossa nova ideia Que é o Projeto Voa Mais Que eu quero contar Com essa... Essa... Essa ajuda Essa colaboração De todos os chicleteiros do Brasil Não só daqui Todos os chicleteiros Eu quero estender essa ideia Pra todos, né? Essa ideia do... Do... Projeto Voa Mais E também do Chicleteiro Kids Que cada chicleteiro Tem seu filho também Nessa dinastia, né? Que chiclete é dinastia Chiclete é uma nação Então a gente quer fazer Essa ideia acontecer Esse projeto com certeza Que é o Projeto Voa Mais E o Projeto Chicleteiro Kids Que é a nossa história Então a gente vai embora, né? Mas... Assim... Um pouco de saudade Estava com saudade de vocês Aí vamos encerrando aqui A nossa live Estou assim até... É... Emocionado Porque está acabando Está acabando É... Já estou com saudade Está acabando a nossa raiz Então... Obrigado galera Até a próxima Se Deus quiser Então... Tamo junto, viu? Tamo junto, tamo junto Tamo junto, viu? Valeu galera Valeu, valeu Obrigado, obrigado E aí agora Até a próxima Se Deus quiser Valeu Tchau Parabéns Vou dar um alô Para cada um de vocês Fabrício Dilo Lúcia Pereira Wagner Coelho Um abraço Obrigado Valeu Alex da Pata Até o dia 19 Se Deus quiser 19 de agosto O PataFest O maior rastão O rastão mais esperado do ano João Marcos Chicleteiro O maior chicleteiro de Itabuna Valeu Tito Carvalho Direto dos Estados Unidos Do Canadá Ana Lua Castro Carlinho do Rex Um abraço De Jaume Averíssimo Bora Tamo junto Tamo junto Valeu galera Fabrício Dilo Já falei Um abraço Luiz Teixeira Valeu Ed Ferreira Cabula 6 Um abraço Eric Chicleteiro Eric Chicleteiro Alonso Soares Galera de Fred Santana Ed Bora meu amigo Ed Um abraço para Michelle também Um abraço para Anderson Dudu Eduardo Carlos Um abraço para todos vocês Tchau 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 Nando Chicleteiro Tamo junto Valeu Um abraço Jorge Santana Valeu Virginia Oliveira Lucas Oliveira Um abraço Virginia Fernanda Alves também Valeu Tchau 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 Um chicleteiro Valeu Pérez Soares Galera de Feira Geramel Galera da Paraíba João Pessoa Campina Grande Adriana Azevedo Leite Valeu Tamo junto Agnaldo Machado do Santos Bora Tamo junto Valeu Ivan Dantas Um abraço Sábio Azevedo Bora Um abraço Tchau Tchau Um beijo no coração de cada um Valeu Um abraço Tamo junto Valeu galera Tchau Até a próxima Se Deus quiser Jarrule Tchau Tamo junto Valeu galera Um abraço